Já aconteceu contigo de você ver algo tão impressionante, e esse algo, um fenômeno da natureza, uma paisagem bonita, simplesmente roubar o teu ar? Seja pela beleza de algo glorioso e grande, seja pelo assombro de se sentir pequeno. Já aconteceu, por exemplo, de um vale bonito, ou uma curva na estrada descendo para o mar, talvez para a estrada de Santos, ou seja qual for. Você acabar de ver aquela vista e simplesmente a discussão no carro parar, e você suspirar diante do que vê. Já aconteceu com você de um pôr do sol te fazer riscar da mente os problemas, diminuir o passo, diminuir a velocidade? Já aconteceu de um arco-íris completo, te fazer pegar rápido o celular para tentar tirar uma foto e registrar aquele momento, mesmo sabendo que não ia ficar igual? Já aconteceu contigo de um vídeo de um animal, ou de um lugar bonito, um vídeo que você vê no Instagram do povo e você fala, eu quero ir ver isso. Eu quero ir ver esse negócio bonito. Às vezes a criação do Senhor Deus nos deixa de boca aberta. Esses dias circulou um vídeo de uma onça pintada no zoológico lá de Brasília, com grande facilidade escalando a mureta da jaula dela, da onde ela mora e todo mundo ficou besta com o poder daquele animal, ficou óbvio que trata-se de alguém muito mais poderoso que nós. Outro dia eu estava voando de noite, tarde da noite e naquela escuridão dos céus, lá longe repangalejava, eu gosto mais de falar repangalejar é mais gostoso, eu sei que não é certo, mas é mais gostoso. E lá do avião eu olhava de longe aquele barulhinho do motor e aquela dança de relâmpagos, e o Senhor fazendo aqueles brilhos no céu. Lembro de uma vez, entre compromissos, uma vez que fui pregar na Nova Zelândia, estava com o pastor que tinha me levado, e a gente estava num dia de folga e ele me levou para conhecer um dos lugares mais bonitos dali do mundo, se chama Milford Sound, é uma espécie de um fiorde lá do sul do mundo. No caminho, um pouco depois de passar pelo mirante do Monte Cristina, entramos por um longo túnel, e depois do túnel nos demos num vale, e aqueles dois pastores falantes calaram. Estacionamos o carro, descemos, ficamos ali em atitude de assombro, ouso dizer até de reverência, diante do sublime. O único barulho que se ouvia dos muitos carros ali estacionados, era dos papagaiozinhos alpinos da região, chamado Keas. Mas todos nós humanos estávamos em assombro e choque, diante da glória da criação. Já aconteceu contigo algo assim? Esse é um assunto que muito me interessa e deve interessar você também, nossa presença diante da glória, do assombro do que Deus fez. Um autor chamado Burke fala que, quando nós vemos algo muito grandioso, é um misto de admiração, reverência, respeito. Há algumas situações na vida em que as nossas boquinhas são caladas. Mas eu te pergunto hoje de manhã, será que pode haver algo ainda mais grandioso do que a Serra do Rio do Rastro? O Milford Sound? O Matterhorn na Suíça? O Grand Canyon? Será que existe algo capaz de calar a nossa boca e aquietar o nosso coração, ainda mais do que os contornos da Costa Malfitana? Ou dos montes de Maui, nas suas praias belíssimas? Existe? Hoje nós vamos considerar isso tudo. Talvez você hoje esteja aqui num momento um tanto escuro da tua vida. E talvez você precise ser confrontado com algo bem grande, da criação. Para através da criação você pensar no Deus Trino Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, assim como Jó, nós vamos nos ver diante do Senhor em sua palavra. E eu espero que você se perceba pequeno. Pois perceber-se pequeno é bom para a alma. Pensar no Criador e na sua criação pode sarar teus olhos, pode tratar teu coração. E hoje nós vamos ver Jó, um homem de alma ferida e coração dolorido, tentar lidar com algumas perguntas feitas pelo seu Criador. E hoje, em resumo, nós vamos ver que a grandeza da criação deve nos acalmar o coração diante do Deus Criador. Simples assim, esse é o resumo. A grandeza da criação deve acalmar os nossos corações e fazer-nos amar e servir o Deus Criador. A grandeza da criação deve acalmar o coração de Deus Criador. A grandeza da criação deve acalmar o coração de Deus Criador. A grandeza da criação deve acalmar o coração de Deus Criador. A grandeza da criação deve acalmar o coração de Deus Criador.